Salve galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje estou aqui com a Mila Oi gente! E galera, estamos hoje no Brookhaven pra fazer um negócio bem legal com vocês Que a gente vai se transformar em Catnap e Dog Day, né migues? É isso, gente! Então bora lá colocar skin, gente, porque pra quem não sabe... É isso, gente, bora... Bora? Gente, vamos colocar skin! Os cortes, né? Vocês devem ver o corte, gente, que a gente dá Eu amo, gente, devem ver os cortes, mas é muito engraçado É muito engraçadinho, que a gente é, a gente já corta logo Né, migues? E é isso, gente, ó... Ai, o Dog Day aqui, ó, já tem alguém de Dog Day Como é que você escreve Dog Day? Dog Day Dog Day Tipo o dia do Dog? É, tipo Dog Day Ela... Ai, ela já achou essa lixo Gente, pra quem não sabe, esses são os personagens do capítulo 3 de Pop Playtime, né? Que estava em alto, estouradíssimo Na minha opinião, eu não quero Pop Playtime, não Não, você tem que ter Pop Playtime Eu quero Haytime Pop Playtime Gente, eu só não trouxe no canal Pop Playtime, porque sempre que eu trago, eu flopa, né? Então... Eu nem quis trazer É, a roupa dele, aham Ai, que bonitinho, tem um monte já... Nossa, olha ele Ai, eu amei No modo terror Ai, credo Eu quero ver o modo terror desse aqui Esse daí tem também Day Olha o modo dele do pesadelo, gente É isso aqui, o modo terror? Peraí Deixa eu ver É, aham É sério? O modo branco, esse, esse é o modo Sério? Uhum Pou moroso, né, migues? Credo, se a criança deixou coisa dessas, as mães já vai postar lá no Facebook Já vão lá correndo no Face Meus filhos estão assistindo isso Meu filho está assistindo isso Mas foi, você não viu quando teve? É, eu vi Ai, meu filho não está nem conseguindo dormir, vendo isso É, o negócio da pelúcia Deixa eu falar com a criança porque quer Exatamente, filha Deixa eu falar livre pra criança, então o problema é seu E esse jogo aqui, eu nem sei qual que é a idade dele, que é pra jogar Eu também não sei não Então, gente, se você é criancinha, você não fica assistindo Pop Playtime, tá bom? É, Pop Playtime, terror Só os nossos vídeos que pode Só os nossos vídeos que pode Exatamente Nossos vídeos pode, porque aqui a gente só está fazendo no... No coisa, né, no Brookhaven Tem que pegar o rabo, né Catnap, deixa eu ver se tem o rabo do catnap Ah, não tem Jesus Eu não sei, o que é isso? E Miggs, ele solta um gás vermelho muito massa Ah, o teu ou eu? O eu Ele solta um gás vermelho que deixa os bichos tudo louco Então o fechão é bem dado? Uhum Deixa eu ver aqui, gente É... Purple Tail Um rabo roxo Rabo roxo, bem grandão Deixa eu ver, esse daqui serve Não, não serve não Tem que ser um bem grandão, gente O rabo dele é bem, bem, bem grandão Tem que ter o rabo? O meu tem que ter rabo também? Acho que não, porque no jogo Olha o spoiler, gente No jogo, Miggs, ele está cortado pela metade É? Aham, ele está cortado pela metade, Miggs Que nojo Coisa mais feita, repreendida Jesus, Senhor, por favor, repreende tudo isso Amém Caiu, Miggs, debaixo do chão, já Já caiu, já, amiga Já está lá embaixo Ah, vou por esse, gente Não tem aquele rabão igual o dele Esse daqui serve Ficou bonitinho Ah, o meu catrap não está o modo de terror, gente Está bonitinho, ó Catrap e Dog Day Ai, eu amei Olha que lindo Ah, que gracinha o Dog Day Gente, ó Quem quiser mandar uma pelúcia deles para mim Vou agradecer, tá? Minha caixa postal está aí na tela A louca Imagina, eu recebo uma pelúcia do Dog Day Nossa, credo Já que você recebe o próprio Ui, está amarrado Ui Credo, não quero Gente, ó Vamos para a casa, Miggs Que, ó Com certeza eles vão morar na creche, né? Na verdade, eu spawno se eu quiser Que é a Day Care A Day Care Que eles vão morar Bem nessa aqui, ó Ei Eu spawno se eu quiser Cadê ela? Tô aqui Meu Deus Miggs, Miggs, Miggs Vamos fazer o seguinte? Vai, me conta Oxe, eu achei que era você aqui Não, é o... Se Dog Day não és mulher Oxe, ó aí, ó Miggs, tirando com a sua cara Porque você está com o corpinho mulher Ah, verdade É porque você está com o corpinho de mulher Problema meu Grande coisa Ele não é homem, ele é um cachorro E daí? Eu sou cachorro Se eu sou o Dog Day Eu sou o Dog Day Eu coloco a roupa que eu quiser O skin que eu quiser Ele, sim, sim Problema meu Ela me deu pipoca, essa bruxa Ó, Miggs, a casa deles é essa daqui, ó É a Day Care Porque... Pra combinar com o Pop Playtime, né? Ah, é? Troca a cor das suas mãos, bruxinha Ah, é mesmo? Se ninguém fala, gente Eu não lembro, não Ela não lembra mesmo, não Gente, eu não lembro, não Sério Aí Ah, arrasou Ficou perfeito Aí, Miggs, como ele solta fumaça Dá pra gente fazer assim, ó O catnap Fumaça Aí Ó Ó Nossa, vai combinar muito, Via Gente, que bafo Meu Deus, que arraso Olha Mano, fica sem medo É a fumaça vermelha É, ele solta pela boca a fumaça vermelha É sério? Uhum Fecho desse jeito Fecho demais, Miggs Aí, dá pra gente fazer o terror mais tarde, né? O modo Nightmare Que a gente vai assustar as pessoas Ah, ah, ah Ah, ah, ah Aqui é só pra gente ver mesmo como é que ficou, né, gente? Ah, ficou gracinha Sim Eles são muito bonitinhos no modo normal, gente Ai, gente Uma gracinha Tipo assim, o olho deles é meio macabro É, né? Sim, mas eles são fofinhos São, são bonitinhos Shhh Ai, que fofinho Ai, crece Você vem de muito longe, dá medo Aham Começa, você começa a ter uns negócios, assim Começa a dar medo, sabe? Credo, credo, gente Ai, pelo amor de Jesus Ui, chega a minha pressão Abaixou, gente E galera, ó Foi mais ou menos ensinando vocês Como é que faz pra se transformar aqui no Brookhaven, né? De Catnap e Dog Day Isso mesmo É só vocês pesquisarem mesmo aqui na parte do Avatar Não tem que fazer nada demais, não, ó Vem no chapéu, pesquisar Sim Catnap Entendeu? Ó, vai aparecer tudo Catnap e não tem até Ai, gente Eu quero fazer o modo de terror dele Só ver como é que vai ficar E não faz o modo de terror coisa nenhuma Se fizer o modo de terror, você vai ver Vou fazer, vou fazer Não, eu vou fazer pra quebrar tudo Faz tudo e quebra e quebra também Ai, gente Ficou muito lindinho isso aqui Olha, amigues Ai, gracinha Gente, eu amei Bora fazer o modo de terror, então? Bora Bora sim Bora fazer Porque vai ficar assustadão, minha pão Sim, sim Gente, eu acho que eu vou usar essa cabeça aqui, ó Ah, é, tem que tirar o que eu tô usando Pera aí Então, gente, ó Pera aí Ai, é muito feio! Ui! Olha que coisa horrorosa, amigues Ai, gente Meu Deus do céu Como é que pesquisa? Olha essa Catnap, normal, amigues Aí você vai achar o modo de terror Catnap ou Dog Day? É Dog Day o seu Dog Day Tá É esse aqui, então, né? Olha que coisa horrorosa Deixa eu ver É esse daí É esse ou esse? Não, o outro lá Meu Deus Meu Deus É esse daí É até preto Eita, que medo É, dá medo mesmo, fia Eita, gente Eu não quero mais jogar isso aqui, não Eu não quero mais Nossa, é porque você não viu no jogo, gata No jogo dá mais ainda E onde que joga esse babado? Onde que joga? É Pop Playtime, né? É na Steam Só comprar Ah, tem que comprar? Aham Eu não quero mais 40 reais, tá? Só de raiva Eu também não quero mais Não quero mais saber mais, não Mas é muito legal, migs Muito, muito legal Você se diverte, horrores Leva susto também, né? Porque dá medo Sim Ah, gente Eu acho que eu não vou achar a calça Deixa eu ver Se é essa daqui Mas tem a calça de medo também? Acho que tem, né? Tipo, meio destruído, sabe? Ah, sim Não sei Eu achei a blusa mais escura Só que eu acho que não tem, não, migs Pode ficar assim do jeito que você tá mesmo Tá bom, então Eu vou ficar do jeito que eu tô E só colocar a calda de novo É isso mesmo, é isso mesmo É por ponteu, por ponteu E a gente vai assustar os outros, migs Ai, eu amo isso Ai, vamos assustando Bikezinha Eu de bike Deixa eu colocar esse rabo aqui de volta Bora, migs Bora assustar A bicicletinha dela Ai, socorro Deixa eu pegar aqui um Eu de bike Nossa, chegou carro novo Chegou Deixa eu ver Agora que você tá... Não, peraí Ui Ui, Jesus Derrubei foi tudo aqui Derrubou tudo salgadinho Tudo da coca Derrubei Não, só chegou esse aqui de novo Ó Ah, é isso mesmo Foi só esse aí mesmo Chegou Chegou Casa nova Ah, é Eu não vi Eu quero ver Vê aí se chegou casa nova, migs Eu não vi Mais Não, 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 não Esse aqui é casa nova? Não, não é casa nova Nossa, a gente tá muito assustador, migs Nossa, tá mesmo? Olha isso Eu já vou assustar os outros Jesus Vou botar animação Mas quanto é que o Brookhaven não bota uma casa nova? Botou só esse aqui, ó É, deixa eu ver Que diabo é isso? Ó Que que é isso, migs? Não sei É um novo É um bunker? É um novo Nossa, é tipo uma fábrica Misericórdia Gente, que pop Poxa, é legal Porque é diferente, né? Jamile Vamos pra Vamos Jamile Bora, migs Bora Deixa eu esponar um carro do terror aqui Vem Carro do terror Deixa eu ver Uma plantinha Ai, gente Ah, vamos teleportar Mais fácil, né? Do que carro É mesmo Vamos lá, ó Vamos na Na 23, migs Eu vou se atender Tem gente chegando aqui Ai, Jesus 21, 22, 23 Eu vou aproveitar Vou ficar colocando fumaça vermelha Assim, bem catnap Bem assustador Meu Deus do céu Já te viu Vou colocar um monte Já te viu, já te viu Já viu, já viu Aqui, ó Ai, ó Ai, que da hora, migs Ai, que legal Saiu da fumaça vermelha Que pafo Olha o menino Saiu O menino que tava aqui vazou Credo, gente Ficou com medo Ficou com medo Saiu correndo Cara, ó Cata bebê Credo Olha o nome da menina Cata bebê Vaca, me baniu Olha, baniu a gente, migs Eles tiram, ó Eu não acredito Não, velho Nós vai na 24 agora Ela vai ver o que é dela Vamos na 24, migs Venha Vamos sim, peraí Aqui, ó Vou colocar os próprios de terror Assustador 24? É Eu tô fazendo aqui O catnap O menino querendo me dar tiro Coitado Olha, tem arma nova Essa arma Eu nunca peguei na mão dele Entrei, entrei, entrei Vai, entrei também Entrei também Vou lá em cima Tô aqui no andar de cima Vou tocar o terror Na casa da mina agora Toca, toca tudo Ai, eu tô aqui Tá vindo Vai, fumaça, fumaça Fumaceiro, fumaça Fumaceiro vermelho, gente Do catnap Cadê a fuma... O menino Desmaiou Cadê, migs? Foi porque ela sentiu O cheiro da fumaça Mas é verdade, migs Ele faz dormir com a fumaça É Meu Deus, a cara do menino Tome tudo aqui, ó Fumacinha pra você Fumaça vermelha Que vai infectar esse lugar É, eu vou infectar Infequita Infequita, infecta Infequita Ai, gente O amarelo também solta a fumaça? Não Não solta Mas a gente vai fazer Que solta aqui Não importa Vai soltar sim Vai soltar sim A vida desmaiou A vida desmaiou com o cheiro Gente, galera Se você gosta desse vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no meu canal No canal da migs Que vai estar na descrição E segue nas redes sociais Vai estar aí na tela, gente Dá um apoio lá nas redes, entendeu? Que é bapho Ai, tocamos um terror aqui Até a vida desmaiou, gente Da casa Socorro Ai, tá reaterror Gente, mas ficou muito assustadora Essa skin, né? Pelo amor de Deus Olha A mão do Nightmare Ficou assustador demais, gente Só faltou o esqueleto dele, né? Que ele é todo assim Artrofiado, né? O bichinho Mas enfim Ficou bapho, gente Ficou bapho Eu sou desatualizada Essas coisas É, amiga Você tem que atualizar Tem que jogar É mesmo Jogar o Pop Playtime Então foi esse vídeo, galera Se vocês gostaram já Deixa só o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Tchau 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 Tchau